Bom pessoal, conforme eu tinha comentado, eu ia postando alguma, colocando alguns vídeos, mostrando as etapas da restauração da citra, né? E aqui a gente já tá com ela envernizada, dá pra você ver que tá pelo brilho, né? Eles restaurou o verniz de toda a citra, né? Por isso que tá bem brilhante, inclusive, o braço todo dela, o corpo, a traseira, foi restaurado. O que eu cheguei a... a gente conseguiu chegar até aqui, esse ponto, o que a gente conseguiu fazer foi, né? A gente restaurei algumas partes aqui que estavam quebradas desses frisos aqui dela. Inclusive, uma parte aqui, eu fiz um outro, uma cópia desse, e tinha uma parte que não tinha, que é esse aqui que eu fiz, bem parecido com o outro, né? Vocês podem ver. Aí, todo envernizado, eu tinha que tirar todos os trases, que agora eu vi a etapa, que eu acho que é mais, além disso, também tem um detalhe aqui, ó. Aqui estão empapelado, eu coloquei aqui empapelado, pra proteger os... a gente chama aqui os tipos de pestanos, né? Não sei se é o nome correto. Aqui em cima eu fiz a... o conserto dessa parte que tava quebrada, ó. Tava quebrado, eu fiz uma outra camada de madeira. E do lado também tinha uma parte quebrada, que dá pra notar que tem uma inserção toda de madeira aqui, porque eu fiz uma outra peça. Madeira pra poder consertar esse quebrado aqui, logo próximo a essa tarraxa daqui no começo. Bom, agora a etapa mais difícil, hein? Vocês devem ter notado que eu marquei os lugares onde vão ser instalados os trases, que são outra etapa. Então daqui pra frente eu vou tentar, porque vocês estão colocando os vídeos de cada etapa. Porque cada etapa vai me trazer um novo desafio. Desde a gente colocar o langote, que é o cordal, que eu fiz em osso. Aí depois a colocação dos cavaletes, não é bem esse nome, os cavaletes depois eu vou explicar. São colocados aqui, pra gente estabelecer a altura, direcionamento dele pra passar as cordas. E também a colocação dos trastes, que vai dar outro tipo de trabalho, o tipo de amarração dos nozinhos. E pro final depois a colocação da escorte. Então eu vou estar, por etapas, vou estar passando isso aí, como é que ele está sendo feito, tá bom?